Tuque Chips Vamos falar de um smartwatch com custo-benefício gigantesco Uma tela AMOLED de 1,78 polegadas Que vem com GPS integrado É um smartwatch simplesmente totalmente completo Essa daqui é a caixa do nosso smartwatch E dentro dela vem os nossos manuais E o nosso carregador que é por indução E aqui já está o nosso smartwatch com uma beleza sensacional A versão do seu bluetooth é 5.0 Tendo assim uma conexão estável e rápida Pra você ter uma experiência ainda melhor no seu dia a dia Ele conta com rastreador de saúde Medindo as frequências cardíacas Oxigenação sanguínea Ele também conta com treino de respiração Medidor de sono E ele mede por 24 horas E a bateria dele também não vai te deixar na mão Porque a capacidade da sua bateria é de 180 mAh Que pode durar até 40 dias no modo economia E em um uso típico pode durar cerca de 15 dias Sem precisar colocar pra carregar E quando você colocar ele pra carregar Ele carrega em 1 hora e meia mais ou menos A sua pulseira é de silicone de 22 milímetros E a sua caixa é de alumínio de aviação Ele é bem leve O peso do pacote dele é 160 gramas Vai dar pra você usar nas suas tarefas do dia a dia normalmente Porque ele também é resistente a água De 5 até M O nome do seu aplicativo é Fit com dois Fs E pra você encontrar o aplicativo É só você ler o código QR Que vai ter aqui no nosso relógio Você vem aqui nas suas configurações Você procura aqui por código QR E aqui tem pra Google Play e o iOS Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida E até o próximo vídeo O link pra você estar garantindo o seu relógio Vai estar na descrição E até o próximo vídeo